A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos 1 a 13 Naquele tempo Jesus dizia aos discípulos, um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse, que é isso que ouço a teu respeito? Senhor, presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir, o senhor vai me tirar a administração, o que vou fazer? Para cavar não tenho forças de mendigar, tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro, quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu, cem barris de óleo. E o administrador disse, pega a tua conta, senta-te depressa e escreve cinquenta. Depois ele perguntou ao outro, e tu quanto deves? Sem medidas de trigo. O administrador disse, pega a tua conta e escreve oitenta. E o senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Eu vos digo, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabarem eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas coisas é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Preciosa proposta da palavra de Deus para este domingo. Purificar o nosso coração de todo apego. Não dá para ter relacionamento com Deus, relacionamento com os outros e com os bens materiais, deixando tudo no mesmo patamar. precisamos ligar uma coisa com a outra, e consequências serão tomadas. Como vou ser filho de Deus e não serei irmão dos outros? Como ser irmão dos outros e não ser solidário com as suas necessidades? Como colocar nossos bens a serviço da vida, ou da liberdade de todos, principalmente dos mais pobres e marginalizados? Você tem que escolher o que quer servir, a Deus ou ao dinheiro. Essa escolha precisa ser feita em nossa vida. Que o Espírito Santo nos conduza neste domingo, para que refaçamos a escolha desta direção de nossa existência aqui na Terra. Palavra de vida eterna. 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 Obrigado.